E na terça-feira, 19 de fevereiro, a Sicrede Serrana realizou nas dependências do restaurante Nono Otávio, interior de Carlos Barbosa, o encontro com comunicadores. A imprensa geral da nossa micro região esteve presente e acompanhou o balanço de 2018 que foi apresentado pelas lideranças da cooperativa. O diretor executivo da Sicrede Serrana, Odair Dalla Gasperina, falou sobre os excelentes números no seu quadro social quando a Sicrede Serrana cresceu cerca de 20%, ultrapassou os 105 mil associados e teve quase 12 mil associados apenas no ano de 2018. Bom, para nós o ano de 2018 foi fantástico, especialmente quanto novos associados e eu acredito que muitos desses novos associados estão vindo por indicação. Então a gente foca muito a satisfação, a qualidade de entrega do nosso serviço aos associados e isso tem dado esse resultado. Então muita indicação, estão muito felizes. A maior conquista para nós em 2018 foi a gente poder entregar para o associado um serviço de qualidade e a gente chegou hoje ao nível de excelência na NPS, que é o indicador que cede a nossa satisfação ali. Então, um ponto muito importante de 2018. E tu falas também sobre a projeção para 2019 depois desses excelentes números, até porque a tendência é de crescimento a Sicrede Serrana. Legal. Eu só quero reforçar um pouquinho 2018, que foi um ano que além de novos associados a esse crescimento fantástico, também tem um crescimento em crédito. Eu acho que foi um ano em que nos destacamos na carteira de crédito, tanto no agronegócio como carteira comercial, crescemos 43%. E a gente projeta olhando para 2019, não tão arrojado quanto foi 2018, mas um crescimento também acima dos 25%. Quero deixar um agradecimento especialmente ao público de Veranópolis, com a nossa agência, falando um pouquinho para a nossa cidade. Legal. Veranópolis para nós é uma agência especial, foi uma das primeiras que a gente fez a expansão depois de saindo aí da Santa Clara, é uma agência referência, um resultado fantástico. Fica aí o meu abraço ao Wagner e toda a equipe e especialmente ao associado de Veranópolis que confia em nós. E dentro dos resultados bons que estamos tendo, do crescimento que tem e a confiança que a gente está tendo em Veranópolis, nós estamos aí com um plano de expansão. Então, no segundo semestre, a gente vai abrir uma segunda agência em Veranópolis também acreditando no movimento que está acontecendo lá. O presidente da Sicrede Serrana, Marcos André Balbinotti, também discursou no relatório anual apresentado à imprensa regional e falou especialmente da atuação da Sicrede Serrana na nossa região e especialmente o seu tratamento diferencial. A Sicrede Serrana tem 33 anos de história, mas sobretudo a partir de 2015, quando nós criamos o nosso mapa estratégico procurando colocar nele toda a estratégia da nossa cooperativa num horizonte de médio e longo prazo e procurando congregar com que todas as nossas equipes de colaboradores fizessem sentido e significado a elas e que a gente comece a transformar uma cultura, um jeito de ser diferenciado que entendemos está mais voltado para a essência do cooperativismo. E essa jornada nós sabíamos que ela teria que ser descoberta, criada a cada passo, porque não é algo que você encontra pronto, existe um modelo já que a gente pudesse copiar e colar para a Sicrede Serrana. Mas justamente no âmbito e no entusiasmo de formar essa nova cultura, a gente foi aprendendo que ela é muito aderente, ela é muito reconhecida pelos nossos associados e pela sociedade e em contrapartida, como reconhecimento também os associados se aproximam da cooperativa, fazem mais negócios e o crescimento então veio superando as expectativas e nos dá um entusiasmo para prosseguirmos nessa jornada, nesse propósito. A gente falou bastante a nível regional da Sicrede Serrana, queria que tu falasse também um pouquinho do âmbito nacional, já que a gente sabe que é uma marca extremamente consolidada. Sim, é comum nós falarmos muito dos 23 municípios e da Sicrede Serrana porque temos uma gestão direta sobre elas, mas a Sicrede Serrana não seria esse desenvolvimento todo, essa concretude junto aos associados se ela não estivesse dentro de um grande sistema, que é o sistema Sicrede, um conjunto de 116 cooperativas que atuam em praticamente todos os estados do país, então nos beneficiamos muito dessa força coletiva enquanto cooperativa, somos um único grupo econômico consolidado e por conta disso aqui no Rio Grande do Sul o segundo maior grupo econômico. Um exemplo mais uma vez de como a união gera força, gera crescimento, porque o somatório da movimentação de nossos associados, cada um nas suas cooperativas, quando congregadas formam um grande grupo econômico no Estado. Por fim, que tu falasse um pouquinho para a agência, o pessoal lá de Veranópolis, até porque tem uma segunda agência Sicrede que, até como o Dair falou, vai ser inaugurada em breve. Claro, nós temos um carinho especial por Veranópolis, destacamos com as entidades da região que há poucos dias, quando estávamos comemorando 25 anos de presença em Veranópolis, né, que Veranópolis, os associados de lá, tem uma importância ímpar para o crescimento e desenvolvimento da Sicrede Serrana. Foram as primeiras agências que foram aparecendo em Carlos Barbosa, Paraí, Veranópolis, então contribuindo muito na história. Quando nós estávamos expandindo, ainda buscando a viabilidade em outros municípios, Veranópolis e a região sustentavam muito o crescimento da Sicrede Serrana. E claro, dentro dessa expansão também nós visualizamos há alguns anos que é onde poderíamos ter uma segunda agência, então já estamos em tratativa com investidores da região, ainda encontrando o melhor local, melhor localização física, mas em breve teremos sim a segunda agência de Veranópolis. Não perdendo as nossas características, mas nos tornando ainda mais próximos dos associados e da comunidade. Lembrando que em 2018 a cooperativa tornou-se a principal instituição financeira de crédito comercial e de crédito para o agronegócio em sua região de atuação. No total de R$ 600 milhões em empréstimos disponibilizados pelos bancos, 46% foi concedido apenas pela Sicrede Serrana. Com imagens e reportagens de Nato Sangale para Rádio Estúdio e Estúdio TV, diretamente do restaurante Nonotável em Carlos Barbosa. Estúdio.